É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. Não falta muito aqui no Lusail Stadium para a bola rolar imperdível. Vamos nessa! Imagens ao vivo, aqui no Lusail Stadium, no Qatar, a bola já já vai rolar. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo o amigo e ótimo comentarista Caio Ribeiro. Começa hoje o caminho das duas seleções na Copa do Mundo da FIFA 2022. A primeira partida, fase de grupos. Vamos! É o país de Gales contra Inglaterra! Villani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Time escalado, está na sua tela. Daqui a pouco tem jogo. O esquema tático é o 4-3-3 com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Caio Alba, na Copa do Mundo de 2018, teve muito inglês acreditando no título. A brincadeira era It's Coming Home, que virou um hit na Copa do Mundo, uma música cantada pela galera. A música mesmo é de 1996 e se chama Three Lions, que é o apelido da seleção inglesa. A letra é uma grande brincadeira com a seca de títulos da Inglaterra em Copas do Mundo. Mas como a gente, a Inglaterra morreu na praia de novo em 2018. E a Inglaterra, na tela, no gol, Pickford. Walker vai jogar com Shaw, um em cada lateral. Anderson começa com Rashford, um em cada lado. E o furacão Harry Kane fecha a escalação do ataque. Bale. Rouba a bola na boa moral, na defesa. Bola para o Rashford. Bola fácil para o goleiro. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Garrett Bale. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Por cima, que bola! Vai bem e faz a defesa. Bola! Bola! Esse canteu batido, Phil Foden. Faltou atenção, perdendo a bola. Garrett Bale. Arriscou, dali! Tiro de meta. A bola saiu pela linha de fundo. A bola saiu pela linha de fundo. Mourou! A bola saiu pela linha de fundo. J mates, meения. Toma! A bola saiu pela linha de fundo. Ado! A bola saiu pela linha de fundo. F Denmark. E o time vem descendo para o ataque. Falta. O juiz em cima do lance deu. Será que cabe cartão? Ô, juizão. O árbitro chega, avisa. Na próxima é para cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. Foi bem na defesa. De endereço, Caio. Foi bem, sim. A cobrança vinha com muito perigo. Bellingham. Caminho aberto para a Inglaterra na ponta. Longe o toque de cabeça. É só tiro de meta. Desce daí, garotão. Está marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Olho no árbitro. Cartão amarelo para ele. Foi bem o árbitro. Acertou na cor do cartão. Foi bem o árbitro. Bate na barreira. Bate na barreira. Loke Shaw. Direto para o goleiro sem susto. Olha só. É praticamente um convite para ser atacado. Retranca forte. E tentar o contra-ataque. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Para fora. Boa chance. Passa perto e vai embora. E seria um golaço. Porque o ângulo era muito fechado dali. Ainda assim, levou muito perigo na finalização. Bola recuperada. Carrinho na área. Frio calculista. Defesa tranquila. Sem susto. Calbote tira a bola. O árbitro dá a falta. Ele vai chegando. Pode sair cartão. Dá um toquinho. Sobre o gol. É escanteio. Dá para aproveitar esse escanteio. Chance boa para desempatar. Escanteio cobrado. Atenção. Olha só a batida de longe. Bola tranquila. Direto nas mãos do goleiro. Vem quem? Está no ataque. Salva o goleiro. Era perigosa. Foden na área. Na trave. Está viva. Tira do jeito que dá. Desarma. Mata o ataque. O pessoal lá no banco não acredita que a bola bateu na trave e saiu. Vilani seria o gol da vantagem. Deixava o jogo muito mais tranquilo para eles. pressão. Recupera a bola no ataque. Veio. Ramsey pediu. Recebeu. Direto para o gol. Pega o goleiro. Boa defesa. Agora a imagem da EA Sports confirma para você. Com o uso da tecnologia. Não foi gol, Caio. Vilani, a gente já tinha visto. Mas não custa rever com o apoio da tecnologia. Até para deixar bem claro que ela não entrou. Bate, manda para a área. Gol. É, tem dia aqui de noite assim mesmo. Ele errou tudo. Está aí a repetição do golaço. Só que não, Caio. É um erro que tem que acabar aqui, Guga. Já era. Não pode ficar remoendo a falha. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Ih, rapaz, pegou feio. É falta. Está aí o cartão amarelo. Cartão bem aplicado. Sobe a placa. Três minutos mais. Olha só, falta pesada. O árbitro está de olho. Bateu para o gol. Atento no lance. Faz a defesa. Bateu o escanteio. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo. Aquilos. Aí o esteirinho. Intervalo de jogo. Cai o artilheiro. Harry Kane não está fazendo um grande jogo até aqui. Vilani, ele está muito parado lá na frente. E é exatamente quando o time não está bem, como hoje, que ele tem que chamar a responsabilidade. Tem que finalizar mais para... Recomeçou! Bola rolando para o segundo tempo. Estréia das seleções na Copa do Mundo FIFA. Sofre o desarme. Respo. A bola viaja. E ele é Foden. Para fora. Pegou de primeira de voleio sem direção. Essa acabou saindo muito longe. Mas um voleio, pegar uma bola dessa é muito difícil. Leu bem a jogada. Intercepta a bola. Bellingham. Que chance para eclatar! Lá vem o escanteio. Vem o escanteio curto. Passa pertinho! Que perigo! Que bomba! Vão criando oportunidades atrás de oportunidades. Estão mostrando o volume de jogo, mas estão pecando. Falhando na pontaria. Por isso, o placar não é o ideal. É isso. Caioba tem pressão. Vão da insistência. Milagre pega o goleiro do mano a mano. E defendeu com muita segurança. Vilani, sensacional. Saiu o escanteio. Desarme na bola preciso. Recupera a parte de bola no carrinho. Chance de contra-ataque. Estou de olho. Era bom o contra-ataque. Eles perdem a bola. Vai descendo. Ganha campo. Olha só! Bateu! Finalização bloqueada. O técnico resolve mexer no time. E o técnico chama dois jogadores do banco ao mesmo tempo. Escanteio. Está na área. Opa! Dividida. Não foi legal a arbitragem. Pega a falta. Deu bem a jogada. Intercepta o passe. Desce. Wilson com a bola. Desce para o ataque. Eles conseguem empatar o jogo. Está certo que a defesa tinha que ter matado a jogada. Mas olha aqui a arrancada. Olha a habilidade para passar por toda a defesa. E aí foi só marcar. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Por cima! Pode levar o perigo. Ramsey com ela. Retoma a marcação. Bem na bola. Pega a Pickford. 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 Bale. Apita o árbitro. É falta. O juiz se aproxima. Quero ver. Falta batida. Na área. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Perde a bola. Perde a chance do contra-ataque. Moore. Bale recebe. Intercepta na área. O passe. Henderson. Tempo estourando. Placar igual. Vem o último ataque. Bill Fowler. Segue o empate. Defesa fantástica. Não tem mais muito tempo no relógio. Está salvando o time da derrota. Está salvando o time da derrota. Preferiu a bola curta. Arriscou. Arriscou. Bateu. Desarma. Sola a bola. Calum Wilson. Manda a bola para longe. Tic-tac, tic-tac. O relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. E o som. Atenção. Pode sair o contra-ataque. O contra-ataque avança. Pé. O goleiro defende. Olha a sobra. Gol. Quase que estourando o relógio. Para passar a frente no placar do finalzinho. Que jogaço. Vamos ver se esse gol define a vitória. Tem que pagar geral com a defesa. Depois de tomar um gol desses no rebote. Cadê a cobertura? Vamos ver se esse gol define a vitória. De olho no placar. Dois a um. E o time vem na ação ofensiva buscando gol do empate no final. Antecipe. Corta na área. E é fim. De papo acaba o jogo. Que resultado para eles. Fora de casa. Foi aquele típico jogo decidido no detalhe. Guga. Isso aparece nesse placar apertado. Excepcional. Não tem outro adjetivo. Jogou demais. Claro que eu vou elogiar a atuação dele. Vila Ney. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.